O Parque de Lazer das Taipas acolhe a partir desta sexta-feira a 19ª Concentração Motarde, organizada pelos conquistadores Motoclube de Guimarães. Esperemos ter bastante afluência, esperemos também que o tempo nos ajude, em princípio acho que está tudo indicado para isso, mas vamos ter tantíssimas coisas, desde o artesanato, vamos ter bastantes barracas, as barracas quando eu digo é venda de motos, venda de casacos, venda de capacetes, depois temos artesanato local, da zona de Guimarães, da zona das Taipas, temos depois também algumas atividades, nomeadamente atividades motociclísticas, que são a prova dos lentos, que são sempre coisas interessantes, são sempre coisas com motas antigas. Inserido também no nosso evento teremos, para além da música à noite, do striptease, que toda a gente gosta, teremos durante a tarde também algumas demonstrações, nomeadamente do Pena Aventura, que vão fazer algumas demonstrações de algumas atividades que fazem no Pena Aventura, aqui pela zona do parque envolvente, temos também o Bike Wash, que é nada mais nada menos que as meninas do striptease vão lavar ou enxergar, se calhar, algumas motas, depois temos o passeio, passeio esse, que vai passar pelo centro da cidade e pelos arredores do nosso concelho, nomeadamente vamos ter um grande leque e muita coisa para toda a gente vir, seja para crianças, seja para adultos, seja para meninas, para meninos, para toda a gente, vamos ter desde já agora também insufláveis, para as crianças poderem divertir, vamos ter paddy karts, que são aqueles karts de pedal, também vamos ter aí, juntamente para as crianças poderem usufruir um bocadinho também das motas e do evento em si, na zona do Rio vamos ter também a zona DJ, que é uma zona mais virada para o pessoal mais jovem e que gosta de beber uns copos e tudo mais. Durante três dias, bancas de artesanato, insufláveis, uma bike wash e os concertos são os principais destaques para uma concentração que espera levar às taipas perto de 5 mil pessoas. Nós este ano optámos por fazer um cartaz mais longe, ou seja, fizemos um cartaz mais cedo, com bastantes coisas, para a plativa, temos também a confirmação que vem de 6 a 8 motares dos Açores, que vem cá estar connosco este ano, depois temos pessoal de Vieira de Leiria, de Góis, de Lisboa, pronto, isso é sempre, normalmente um pouco de todo o país, obviamente que será mais norte, não é? Desde Viana do Castelo, Barcelos, Monção, Braga, Pau Valanhoso, pronto, essa afluência será maior, obviamente, e aqui a zona de Guimarães, mas esperamos bastantes pessoas de bastantes lados, porque lá está, fizemos a publicidade ao nosso evento bastante cedo, por isso esperemos ter uma grande afluência este ano. Para esta 19ª concentração, são esperados motardes de muitos pontos do país. Um dos grupos é proveniente dos Açores.